Boa noite, boa noite, pessoal. Obrigada por vocês terem vindo, bater esse papo aqui comigo. Eu agradeço ao Senac pelo convite e acho muito importante esse papel que o Senac faz no Brasil, no estado de São Paulo principalmente, e no nosso setor profissional, nas comunicações em geral. E, quando o Senac me convidou para vir fazer a palestra sobre locutor 3.0, ele me pediu que a gente falasse um pouquinho desse mercado que está hoje, dessa sociedade tão modificada e desse mercado de locução que modificou completamente nesses últimos anos. Então, para bater esse papo com vocês, eu queria que a gente primeiro revisse, passasse a ver um pouquinho os últimos dez anos. Vamos dar uma passada de leve pelos últimos dez anos, o que aconteceu na nossa sociedade? Aliás, eu queria agradecer, eu não sei se o Ronan, Ronan Isidoro, Ronan Isidoro veio de Minas para assistir a palestra, gente. Obrigada, Ronan. Eu sei que tem clientes também na palestra que já me contrataram, é uma dona de produtora e agora é locutora. Também temos a presença do Fabrício, que se formou aqui neste Senac, não é, Fabrício? E hoje é locutor do Clube da Voz também. E aí eu acho superimportante a gente fazer esse passeio pela última década, porque a gente nem imagina a experiência do que aconteceu, de como a nossa sociedade mudou. Eu estou esperando o passadorzinho, ou ele muda para mim? Esqueci de pegar. Eu posso mudar aqui. Todo mundo aqui é locutor? Ou tem alguém de comunicação? Pode levantar a mão, quem é de comunicação? Legal, está muito ligado. E os outros são locutores, radialistas, é isso? Sim, legal. Vocês sabem que, inclusive, mudou a nomenclatura, não é? Pessoal, eu vou ter o passador? Vai, vamos falar. Legal. Vocês sabem, inclusive, que mudou a nomenclatura nossa, não é? A gente passou agora a ser comunicador. E é engraçado que, antes mesmo de eu saber dessa mudança da nomenclatura, aliás, eu soube durante a primeira ou segunda palestra fazendo aqui no Senac, que estou rodando várias unidades, da mudança. Porque eu já falava isso, que o locutor é muito mais do que isso. Ele é um comunicador. E o que significa isso é o que a gente vai ver no caminhar desse bate-papo que a gente vai ter aqui essa noite. Contanto que eu tenha o passador. Se não, pode mudar também, Lucas. É, eu vou passando já. Ah, então, perfeito. Pode ir para o slide? Olha, para vocês terem uma ideia do que aconteceu, em 2007, a gente teve o lançamento da primeira geração do iPhone. Gente, o que aconteceu? Foi uma revolução. E, em 2008, o lançamento do sistema operacional Android. Antes disso, a gente se comunicava por onde? Por aquele tijolão. Isso modificou completamente a nossa sociedade. Porque a gente passou a ter o live na mão, a gente passou a ter toda a comunicação, todo o acesso na nossa mão, e a qualquer momento. Isso modificou a sociedade e a forma como a gente consome as coisas. A primeira geração do iPhone aconteceu em 2007, exatamente há 11 anos atrás. Em 11 anos, a gente teve uma mudança muito grande. Ah, obrigada. na nossa sociedade, em função disso. Em 2009, a gente teve o surgimento do WhatsApp. Já tinha acontecido uma revolução com o iPhone, com o smartphone. A gente passou a ter um computador na mão. Um acesso cada vez maior às nuvens, aos dados, a vídeos, a consumo direto pelo smartphone. Isso começou em 2007. Aí vem o WhatsApp. O WhatsApp modificou de novo as telecomunicações, porque a gente nem usa mais o celular para ligar. Na verdade, a gente usa o WhatsApp muito mais, principalmente no Brasil. Os dados de uso do aplicativo WhatsApp são muito grandes. E a gente hoje... A sociedade mudou tanto, eu não sei, mas tem uma nova ética na comunicação, não é não? Você vai ligar para alguém, você primeiro manda um WhatsApp e fala e aí, posso te ligar? Não tem isso. Pelo menos até para a minha filha, eu tenho que primeiro mandar um WhatsApp para ela, para saber se eu posso ligar. Então, isso surgiu de uma forma gigantesca, modificando o comportamento. Hoje, o WhatsApp está lançando uma ferramenta em que o produto, a empresa, vai poder usar o WhatsApp, os dados, vai ter robôs dentro do WhatsApp fazendo atendimento. Chatbots. Dentro do atendimento. Então, hoje, quando você conversa com uma marca dentro do WhatsApp, você está conversando com uma pessoa que está lá, montou um perfil e está respondendo, certo? Porque não tinha uma linha comercial até então, agora já tem WhatsApp comercial e vai ter essa união das marcas com chatbots conversando pelo WhatsApp. Então, você vai falar com o Magazine Luiza, com a máquina, com, quem sabe, a Bia tendo voz, e outros chatbots, outros robôs, outros assistentes virtuais. Esse número é interessante. Em 2009, olha, nós temos 44 mil meses no Brasil. Eu quero que vocês guardem esse número, tá? É bem interessante isso daqui. Só 44 mil. Em 2013, esse gráfico eu peguei desse Run Run It. Quem quiser, anota aí, porque é um site que tem bastante coisa legal. Essa é a fonte desse gráfico aqui. Em 2013, a gente tem o surgimento do Nubank. Alguém conhece o Nubank? O Nubank, ele veio com um aplicativo de uma startup. E sabe o que ele fez com o mercado bancário? Um dos mercados mais poderosos? Ele detonou o mercado. Os bancos tiveram que sair correndo atrás. É um aplicativo que gerencia o seu cartão de crédito, te dá um cartão de crédito e gerencia, sem cobrar taxa e com um atendimento super diferenciado. Os bancos tiveram que sair correndo atrás. Aí todos eles viraram virtual. Todos eles foram para o virtual. Mas foi aqui. Foi uma startup. E aconteceu de novo. Em 2014, o Uber entrou no Brasil. A Uber, né? O aplicativo Uber veio para o Brasil. Para você ter uma ideia, o 99 Táxi já existia. Surgiu em 2012. Eu botei lá, fui eu que coloquei esse aparelhinho. Eu achei super interessante, porque não sei se vocês lembram, teve uma briga no mercado entre Uber e táxi. Todo mundo se lembra disso? No Brasil inteiro, certo? Esses caras que tinham um aplicativo do 99 Táxi, três empresários, que você ligava. O 99 Táxi você tinha que ligar para pedir o táxi. E aquela história de um atendimento péssimo, né? Tinha esse problema. O que eles fizeram? Em vez de eles saírem brigando com o que estava acontecendo no mercado, eles abriram ações, se capitalizaram, transformaram o Uber em um aplicativo Uber. O 99 em um aplicativo de verdade, bacana. E, em janeiro desse ano, eles venderam por um bilhão de dólares. Isso é que é sacar a oportunidade, né? Isso é que é perceber a onda vindo para você surfar nela, né? O Facebook compra o WhatsApp em 2014 e o Spotify também entra no Brasil. O Spotify entrando no Brasil, ele atinge diretamente o nosso mercado. Mais do que já vinha acontecendo. O Spotify traz para a gente o que a TV acaba ou não, o que a internet trouxe para o vídeo, né? e o YouTube, de você assistir aquilo que você quer na hora que você quer, o Spotify fez com o áudio, com o rádio, né? Então, hoje a gente tem, na verdade, muito mais as rádios indo para o vídeo, para uma parte de vídeo, trazendo a imagem para junto, para trazer uma força maior. E a gente tem mais o uso da... Agora vocês vão ter que me ajudar porque eu esqueci o nome. quando a gente faz os blogs de áudio, como é que é o nome? Podcast. Obrigada. Não sei por quê, eu sempre esqueço desse nome. Os podcasts. Porque quando você quer ouvir um talento, uma pessoa que saiba de um assunto, ou você quer ouvir bate-papo, ou você quer ouvir um estilo de música, você vai para o Spotify e vai para os podcasts, certo? Hoje é cada vez mais difícil você colocar numa rádio, assim como uma estação aberta de TV, e deixar rolar. e deixar rolar e consumir o que vier. A gente está se acostumando cada vez mais a ter um consumo dirigido e on the matter. A hora que a gente quer e aquilo que a gente quer ver. Não é verdade? Vocês podem discordar também. Aí, em 2017, lembra lá as MEIs, que eram 44 mil MEIs, acho que em 2007, 2008, aqui, 6 milhões de MEIs em 2017. Em menos de 10 anos. 6 milhões. De 44 mil para 6 milhões. Aí a gente tem um dado. Teve um investimento em 2017 de 4 bilhões em cloud no Brasil. Cloud é onde ficam os dados. É a big data. é onde hoje está o ouro. É o petróleo. É a base de petróleo do mundo. Agora, o ouro do mundo é isso aqui. É a big data. É a informação. E o investimento em cloud significa que isso vai crescer de uma maneira violenta ainda mais. E o mercado se voltou para onde? Em 2017, já, o foco é inteligência artificial, computação cognitiva, internet das coisas. Eu trouxe mais esse dado aqui. Quem sabe ler isso daqui? Mas, ó, sem ler lá em cima, hein? Aqui, esse número. 1 com 24 zeros. Vocês estão lendo lá em cima, né? 1 septilhão de bits, de dados, até hoje guardados. Só que, olha lá, gente, em 2020, daqui a dois anos, isso vai ser multiplicado por 6. É a previsão. Então, isso que a gente... Eu vi os últimos 10. Esse 1 septilhão é desde que existe a cloud, a computação, o mundo virtual. Então, agora, você imagina que isso, em dois anos, vai multiplicar por 6. 6 septilhões de bits, de dados. É matrix total. E aí eu pergunto para vocês, né? O que vai acontecer? O que vai acontecer com o mercado? Se já está de uma forma tão segmentada, o que vai acontecer? A gente pode ter uma ideia disso. Por isso que é importante o locutor pensar como um comunicador. Porque a gente passou de uma linguagem do rádio dos anos 50, a gente tem aquela imagem, aquele perfil daquela locução de rádio, daquela comunicação do rádio, que veio do rádio. Porque a TV veio do rádio. A TV pegou os profissionais de rádio, os talentos do rádio e levou para a televisão. Então, a TV tem um formato também muito parecido com o rádio e ela é mais produzida. A gente percebe hoje que a gente tem o acesso à internet na mão e a gente faz um live e sai de qualquer jeito e o legal, o importante, o natural. A gente percebe quando está produzido e quando é fake. A gente já não aceita mais. Então, essa linguagem que está aqui se modificou de uma tal forma que foi para o desktop. Certo? Legal. Esse desktop trouxe essa mudança do natural, do live, do vamos fazer ao vivo, o bacana é sem maquiagem, o bacana é o natural. E aí, a partir disso, a gente parte para quê? Para a Sofia. Vocês conhecem a Sofia? Não? Alguém conhece a Sofia? A Sofia é um robô. É um robô. Vocês podem fazer uma pesquisa na internet da Sofia. Ela dá entrevistas. Ela é linda. Se eu soubesse, eu tinha trazido um vídeo da Sofia. Ela é maravilhosa. Fala tudo, gente. Vocês não vão acreditar. Então, a gente está partindo realmente para um mundo onde o robô vai ter um player muito grande. E esse robô precisa de voz. É a única coisa humana que existe aí, além da criação em si, que foi feita por humanos. Tudo bem. Só que ela tem o acesso a dados, ele e ela, tem acesso a dados e consegue processar isso muito mais rapidamente do que um ser humano? Sim. Mas ela é feita por humanos e a voz dela é humana, pelo menos por enquanto. Com isso, o comportamento do consumidor mudou totalmente. É aquilo tudo que a gente estava falando. A gente percebe muito mais as famílias, as pessoas assim, o tempo inteiro, cada um na sua, cada um consumindo e vivendo um mundo que quer e consumindo aquilo que quer na hora que quer, totalmente segmentado. A gente não tem só um conteúdo, a gente não vai ter mais horário nobre às oito. Horário nobre é quando você quer, você que determina. E o que é nobre para você? Então, hoje, não tem mais um padrão em absolutamente nada. No vestir, no ser, não existe mais. Então, isso é interessante porque quando me perguntam assim, mas eu tenho voz para ser locutor? Eu tenho uma voz bonita? O que é bonito? O que é uma voz bonita? Bonito para mim? Pode ser bonito para você, para o segmento que você quer. E quem disse que ser locutor é ter uma voz bonita? Foi. Nos anos 50, na era de ouro do rádio, isso modificou. Hoje, ser locutor é ser um comunicador. E o que é ser um comunicador? Eu queria, antes de entrar aqui, nesse... Eu tenho uma palestra de TED que eu assisti. Vocês conhecem o TED? Então, eu não vou lembrar o nome da cientista cognitiva que eu vi. Hoje, eu procurei para lembrar o nome dela para citar aqui, porque eu estou gravando o conteúdo. Eu falei, o que era o nome dela? Mas eu vou escrever depois. Eu vou achar de novo essa palestra. Ela explica de uma maneira muito legal a comunicação cognitiva. É Leda. Leda, sobrenome não vou lembrar, eu acho que ela é russa. Ela fala que o pensamento da gente, a gente tem um pensamento e esse pensamento causa uma emoção. E aí eu quero transmitir isso para vocês. Todo o meu corpo começa a trabalhar, todo o corpo, para produzir sons e gestos gestuais que transmitem esse pensamento e essa emoção para você. Esse som que sai do meu pulmão, cordas vocais, passa pela minha caixa acústica, a parte vocal, e se transforma em vibrações que chegam ao seu ouvido e você entende e sente e pensa da mesma forma. Isso é comunicação. É eu conseguir passar para você esse sentimento e essa emoção. Isso vai muito além de uma voz bonita. Isso vai de você entender o outro, o contexto do outro, o sentimento do outro, o que o seu cliente quer passar, o que o seu cliente deseja passar como mensagem. Você assumir isso como uma verdade sua porque vai transparecer na sua voz, no gestual, cada vez que você fala e acredita de verdade, é uma forma que ele pode falar não, eu quero que seja com carinho, eu quero que seja assim, eu quero que seja assim. E você perceber em que momento aquele ouvido ouvinte, aquele consumidor, vai receber essa mensagem porque ele pode estar no metrô com fone de ouvido, se você gritar no ouvido dele, ele vai desligar na hora, ele pode estar no telefone, no celular, mas ele pode estar dentro de um ônibus, ele pode estar em diversas ocasiões. Então, o veículo, pode ser um chatbot, que ele pediu comida e você entra com um... Você é o atendimento de uma marca e vai lá e conversa com ele porque vai ser assim a comunicação. Então, quando ele recebe essa mensagem, o contexto que isso vai ser passado é importantíssimo. Então, o locutor comercial que trabalha em todos os segmentos comerciais, então, é locução para todos os segmentos, ele precisa estar envolvido em todo esse contexto na hora que ele vai fazer uma locução. E onde fica a voz bonita nisso? A voz bonita... Porque o importante não é a voz bonita. É eu conseguir passar para você o sentimento que eu quero que você tenha para causar a ação que o cliente quer. Isso é que é importante em um comunicador. Chacrinha? Tinha a voz bonita? Nossa, fui buscar agora. Então, gente, cada vez mais a gente vai ter aplicativos disponíveis com comandos de voz. e isso já está sendo uma preferência dos usuários. Até porque o chatbot não é só para você poder conversar sem digitar. A interface de comunicação entre homem e máquina vai ser cada vez mais a voz. Não vai precisar mais de digitação. Mas é também porque, através desse atendimento de robôs, de assistentes virtuais, eles conseguem ter acesso a dados. isso também passa pelo reconhecimento facial que está chegando aí. Para você ter uma ideia, tem outra história. O IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, está processando o metrô de São Paulo. Porque o metrô de São Paulo está com câmeras de reconhecimento de voz, de imagem, reconhecimento facial, e usou isso, vendeu os dados para um cliente. Na hora que ele assistiu a uma propaganda, via uma propaganda, eles estavam gravando as imagens e tinham reconhecimento facial e também as reações das pessoas. E isso sem autorização. Então, deu um baita problema. Na China, você encontra câmeras nas ruas o tempo inteiro com reconhecimento facial, mas é utilizado para fins de segurança, o que é muito legal você ter esse reconhecimento facial. É bem bacana. Então, cada vez mais, a gente vai ter um mercado fragmentado, com muitas mídias, muitos veículos que vão utilizar a voz. A voz nunca teve um player tão grande, na minha opinião, mas, ao mesmo tempo, tão disperso que a gente não consegue localizar, porque antigamente tinha rádio, TV e cinema. Pronto. Simples. Hoje, não. Então, aqui, eu coloquei alguns nomes, são todos americanos, todo nome é engosta, de algumas coisas que você tem, voice assistants, web mídia, chatbots. A web mídia é aquilo que a gente já conhece, os vídeos que tem na internet, que vão de cinco minutos, três minutos, antes do YouTube. Voice assistants, é isso que eu acabei de falar, são assistentes virtuais. O chatbots. Vocês sabem do que eu estou falando, porque você tem, hoje, na maioria dos sites de compras, você tem aquele atendimento ao cliente, estamos online. Hoje, tem uma mesa atendendo, ou uma pessoa, como eu falei, só que, no futuro, serão robôs. isso vai estar ligado diretamente a dados, capturando os dados, sabendo o que você comprou, onde você passou, o que você consumiu, o que você fez no verão passado. Vai saber tudo de você. E vai poder te oferecer. Vai dizer, não, você comprou um sapato cinza, que tal essa calça que combina com o seu sapato? A gente vai chegar lá. Que é o conversional commerce. A gente tem os smart speakers, que é aquelas caixinhas hoje de Bluetooth, que a gente já conversa com elas, elas falam que o seu computador está conectado, enfim, são vozes também. A gente tem CarPlay. O CarPlay, no Brasil, ainda não é muito usado, mas lá fora é muito usado. O carro, ele tem o sistema dele. A Fiat tem a voz do carro da Fiat. Eu gravo muito para a CarPlay. E aí, você tem a voz da Mercedes-Benz, a voz do Rolls Royce. E todos eles têm o sistema deles. fecha vidro, abre vidro, ar-condicionado. Tem carro que tem luz, massagem, aquecimento no banco, tem um monte de coisa. Tem carros de luxo. E tudo isso controlado pela máquina, pelo robô. A gente tem os aplicativos que passam desde os aplicativos mais simples aos mais grandiosos, que se tornam grandes players no mercado, como o próprio Uber, como o Waze. mais exemplo, um exemplo melhor do que o Waze. Isso é incrível. Eu aposto que o profissional que gravou o Waze não imaginava, talvez, que tivesse um uso tão forte da voz dele e dela. Eu gosto mais da voz masculina. Mas, enfim, você percebe quão grande um aplicativo pode ser pelo produto, pelo mercado que ele vai atuar. E isso é diretamente ligado à sua precificação. Mas eu já estou adiantando o carro na frente dos bois aqui. Aí nós temos URA e TTS. Na verdade, URA e TTS são as ferramentas que são usadas para o robô falar. Até hoje, uma das ferramentas que traz a voz é o URA e TTS. Até hoje que eu saiba, é isso. A URA, que é uma unidade de resposta audível, são frases que a gente chama de prompts, que podem até ter 10, 12. Geralmente, é essa média de palavras por frase. E o TTS são textos, então, são horas e horas de gravação e é pego por fonética, que são as assistentes virtuais, que vão, cada vez mais, terão esse tipo de voz no mercado, que passa pelo TTS. Porque a URA tem um limite. O TTS, não. O TTS, você escreve o que você escrever, a máquina vai falar. Então, é essa a diferença entre o URA e o TTS. A URA, ela é direcionada, você faz uma pergunta, ela é direcionada para aquela resposta que é uma frase pronta. O TTS, não. Ela tem infinitas possibilidades e o computador pode fazer essa pesquisa, ver no banco de dados dele e formular a resposta. A resposta é... como é isso? Programação. Então, nós temos também o indoor rádio, que são as rádios de empresas, que eu acho que é um mercado que continua atuante. Temos smart houses, que são essas casas inteligentes, que hoje a Alexa está chegando no Brasil. E a gente sabe que a Alexa nos Estados Unidos está fazendo, tomando conta, porque ela já faz essa... Ela é capaz de conectar vários eletroportáteis e eletrônicos da sua casa e ligar e desligar e tudo mais. Mas também tem outros produtos que fazem isso no mercado internacional, que você coloca e você vai ter um robô, uma inteligência artificial comandando a sua casa. Aí nós temos os VRs, XRs e Cross Reality, que são aqueles óculos. Alguém já usou? Já experimentou? É muito legal, né? Esses óculos estão sendo usados muito em RH para treinamento, para recuperação de presidiários, para imersão quando você quer vender um empreendimento ou um produto. Tem N aplicações para o uso desse tipo de imersão, que é muito legal, é uma experiência bem bacana e que tem uma locução e um mercado próprio. Porque você imagina, a pessoa está imersa ali numa situação e provavelmente com fone, né? A maneira como você vai locutar, vai fazer a comunicação ali é especial. Você tem que experimentar até o produto para entender como é que ele funciona, porque é muito legal e é muito diferente. Então, passa por aquilo que eu falei. A gente não é mais locutor, locutor de rádio ou locutor comercial. Ah, comercial de TV. Não, esquece. Tem N segmentos e cada um deles você tem que ter em mente aquilo que eu falei. Qual é o público, que momento que ele está, qual é a mensagem do cliente e como é que você vai fazer esse pensamento, essa emoção chegar em cada uma dessas pessoas. Aí você tem também a audiodescrição que foi regulamentada, é obrigatória agora, que é o mercado crescente. Inclusive, eu estou fazendo um canal também no Facebook meu, foi aí que eu conheci o Ronan, que eu falo muito sobre o nosso mercado. e eu convidei a Márcia Caspary, que também dá aula até de audiodescrição, está conversando sobre esse mercado e ela é excelente. E ela me disse até que tem duas vertentes na audiodescrição, que é assim, tem a vertente tradicional que iniciou esse mercado, que prefere uma locução neutra e meio robótica. Audiodescrição, alguém sabe o que é? Já ouviu um vídeo com audiodescrição? Já. Mas, para quem não ouviu, é o seguinte, se tivesse uma pessoa aqui fazendo audiodescrição, enquanto eu falo, no meio da minha fala, ela tem que dizer que a Regina está caminhando para o lado esquerdo do palco, ela está vestindo branco, está movimentando as mãos, entendeu? Então, um vídeo, um filme, uma longa-metragem, ele diz todo o contexto e tem que ser no meio da fala dos personagens. A locução robótica, mais neutra, ela é indicada para alguns momentos, é o que a Márcia defende. Para outros, se você está, por exemplo, fazendo audiodescrição de um filme de suspense, então tem aquela música, uma música de terror, e aí você fala, ela está entrando no quarto e ficando assustada com a escuridão, você tem que fazer uma locução na opinião dela, que é essa outra vertente, eu também concordo, que acompanhe esse contexto. Ela está entrando no quarto, está tudo escuro e ela está assustada. Não é bem melhor assim? Então, isso é um mercado crescente que vocês vão ter que pensar nisso que a gente está falando agora. O games. Games é um mercado superlegal que está crescendo muito e eu acho que a gente precisa procurar esse mercado, se especializar, porque também é uma locução diferente, é uma locução que se procura muito atores e atrizes. Por quê? Porque se você tem a ideia de ser um locutor do rádio, aí você não vai conseguir fazer games, a não ser que tenha um player lá de locutor de rádio. E aí você faz o locutor de rádio. Porque, senão, você tem que modular a sua voz, você tem que ser um comunicador. Qual é o personagem? O que eu tenho que fazer? Você é a rainha de Copas, da Alice? Você entendeu? É uma coisa que passa por um outro segmento da comunicação. E a gente está partindo para um outro mundo de comunicação que modificou muito nesses dez anos. E eu espero que eu esteja conseguindo aqui passar para vocês como está mudando. E aí a gente tem a TV, o rádio e os eventos. Os eventos, inclusive, eu já tenho feito muito uma cerimônia virtual. Às vezes tem uma bonequinha lá e eu faço a voz da boneca, às vezes nem a boneca tem. Às vezes eu estou no evento fazendo ao vivo, mas dentro da cabine, para a boneca poder brincar e interagir e ter uma boneca virtual, essa é a nova pegada no momento. Porque cada vez mais a gente vai brincar com os robôs. Então, quais são os desafios para o locutor nesse novo cenário? A gente tem uma velocidade da informação para se pensar, porque esse mercado, se eu estou falando isso agora, você imagina daqui a dois anos o que eu vou falar para vocês? Porque vai ter seis septilhões de bits a mais nas nuvens. Eu não sei, não é? A gente vai estar falando de holografia, sei lá o quê. Aliás, eu não vou estar aqui. Eu vou estar na Europa e aí eu consigo e materializo aqui. Oi, gente, tudo bem? Eu não sei. Vai ser por aí, sei lá. Desculpa, gente. Às vezes eu dou uma viajada na maionese. Eu espero que vocês me acompanhem. A gente tem essa fragmentação da comunicação. A gente tem a chamada era cognitiva, que é o aprendizado da máquina. E a gente, novamente, tem que aprender a ter essa cognição, que é esse aprendizado. Porque o que a máquina está aprendendo... Olha só que louco. A máquina está aprendendo, certo? A falar através da nossa voz. A leitura da imagem que ela faz para saber a emoção e saber como falar com você, que é o novo passo da computação cognitiva. Então, ela sabe que você não gostou do que eu falei. Ela vai falar Ah, desculpa. Eu não queria te machucar. Me desculpe. A máquina vai fazer isso. Então, como ela vai fazer isso? Através da PNL, da Programação Neurolinguística, que é o estudo da sua face, do seu gestual, do que você faz quando você tem uma emoção. A gente não precisa falar para se comunicar. A gente passa isso com o corpo. E isso é o estudo da PNL. E a máquina está aprendendo. A gente precisa reaprender. A gente parece que está perdendo essa habilidade, porque a gente está lá assim e vai perder essa habilidade e a máquina vai ganhar daqui a pouco. Então, essa era cognitiva é superimportante. Quebrar, quebra de paradigmas, é justamente essa que eu estou falando. Entender que a comunicação mudou, que o mundo mudou, que o mundo não trabalha mais como nos anos 50, 60, 70, 90. Mudou. Só na última década a gente já viu o que mudou. Então, a gente precisa mudar. A gente não pode mais trabalhar do jeito que trabalhava ou pensar que vai entrar no mercado do jeito que era. A gente vai ter que ter uma outra forma de encarar essa sociedade que mudou. porque se a sociedade mudou e a publicidade é um retrato, a publicidade eu estou falando, mas o comercial, a parte comercial da vida é um retrato, que é o consumo, é um retrato dessa sociedade e o comunicador é o portador da palavra, da comunicação disso daqui, da sociedade e do cliente, eu não posso mais agir ou falar ou pensar como daquela época. eu tenho que me atualizar, eu tenho que perceber essas mudanças antes de qualquer um. Por mais que o cliente não saiba me dar o briefing, por mais que o cliente diga, não sei quando vai ser usado, não sei o que é, por que você está perguntando tanto? A gente parece, quando vai perguntar, mas você tem o briefing? O que é? Para quando é que é? Não sabem, mas é importante que você vá buscar todas as informações, o mínimo que seja, para te dar uma dica de como falar essa mensagem. A mudança de mentalidade passa por isso e o marketing de influência. Isso é legal, eu falo do marketing de influência porque a gente percebe hoje que as marcas preferem muito mais investir num influenciador, que é um blogueiro, do que fazer uma mídia na Globo. tem uma blogueira americana, eu não vou me lembrar de valores, eu sou péssima de memória, mas o cachê que ela recebe para apresentar um produto é gigantesco e para a marca é muito mais barato do que pagar a mídia e ele está assumindo o público dele e com uma credibilidade ainda maior. Então, agregar valor a um produto é bem legal, o seu produto qual é? É você, a sua comunicação, a sua voz. Então, agregar um valor a isso para você ser um influenciador é muito legal. Mas o que significa isso? Significa aquilo que você de verdade gosta, aquilo que você pensa, aquilo que você é. é, se você agregar isso à sua marca de uma forma consistente, à sua voz, à sua maneira de trabalhar, por exemplo, se você gosta muito de barba e hoje, mais do que nunca, a barba é moda, tem barbeiros, você pode falar sobre barbas, você pode se interessar e agregar isso na sua comunicação. Isso é um marketing de influência, de você agregar aquilo que você gosta de verdade na sua comunicação, na sua pessoa, porque está misturado hoje. Antigamente, a gente falava, não, a minha vida é pessoal, é minha vida pessoal, a minha vida profissional, é a minha vida profissional. Hoje, acabou. É tudo misturado. Por isso, tomem muito cuidado na hora de se expor em rede social. Ainda mais nos dias de hoje que a gente está vivendo uma polarização tão grande, com tanto hater dos dois lados, uma coisa tão absurda, está virando surreal já, que é importantíssimo que a gente tenha noção disso. A não ser que você goste realmente de política e queira agregar isso à sua comunicação. Você vai estar cerceando uma série de marcas, porque elas têm muito cuidado com isso. Mas vocês conseguiram entender o que eu falei do marketing de influência e da importância disso na nossa carreira, no nosso produto? Legal. E é isso. O profissional da voz tem pela frente o desafio de se adaptar e entender todos esses formatos, porque a gente está na época da internet das coisas. A gente está na época de perceber que essa mudança vai ser muito rápida, mais rápida ainda. O tempo está se acelerando cada vez mais. então é importante que você tenha essa percepção do mercado e do novo cenário. Aqui eu fiz um mapeamento dos mercados de atuação atualmente. Você tem a locução publicitária, que é uma das coisas que o Ronan, de novo, me falou. Ele falou assim, poxa, gostei disso. Você falou que a locução publicitária está dentro desse guarda-chuva de locução comercial. Porque a locução comercial engloba tudo aquilo que é voz e que você vende, cede os direitos de utilização da sua voz. E a locução publicitária, que é aquele formato que a gente conhece de comerciais, ela está dentro desse locução publicitária. TV, rádio, cinema e internet. Que a internet passa por esse formato também. Apesar de que ele é mais amplo. Ele pode ser até de um, dois minutos ou infomercial na internet, mas é publicitário. Aí a gente tem a locução para sistemas que eu coloquei como URA e TTS, que são utilizados em robôs. E esse em especial, eu acho que tem que ter muita atenção, porque são contratos de longo prazo e que podem ter uma utilização da sua voz, um desgaste da sua voz muito grande. Então, alguns clientes podem não querer pagar exclusividade ou pagar por um determinado tempo e você depois ter dificuldade de entrar no mercado novamente, porque sua voz foi muito usada. É importante o profissional ter consciência do que é isso, do que é ceder a sua voz para uma máquina. Eu recebo muitas perguntas no sentido de ah, mas foi legal para você? Pô, você ficou conhecida e foi legal, não foi legal? Tudo tem dois lados. Foi legal realmente, teve um reconhecimento profissional, eu fui bem remunerada, fui mediante ao que se praticava na época e o que se pratica hoje, meu contrato ainda é vigente, mas os contratos hoje, eles são muito severos para que o profissional se identifique. Então, os profissionais, por isso que vocês não viram mais nenhuma voz se identificando e eles estão segurando o máximo que podem essa informação. Por dois motivos, porque associar a marca a um profissional, essa marca está passando todo o legado para mim também, como profissional. Ela passa. Ai, iPhone, eu sou o iPhone. Então, é complicado isso. E o outro motivo é também pela segurança até da própria pessoa, de repente. Porque existe uma série de transferências emocionais que acontecem com a máquina e cada vez mais. e a máquina tem uma vida útil mais longa, ela é uma marca. Então, por N razões, as pessoas estão mais se segurando, os profissionais, até porque os contratos que são assinados são muito fortes. Então, o que vai acontecer? A remuneração sua é que vai ter que compensar na hora de fazer um negócio desse. Você tem que pensar muito bem. aí você tem a locução para institucionais e eventos. São eventos usados só para institucionais, para parte interna. Isso também é muito grande ainda em RH. Isso cada vez mais, gente, porque não existe comunicação hoje que não leve vídeo e voz. É tudo vídeo e voz, vídeo e voz o tempo inteiro. É muito grande o volume de produção, como também é grande o volume de profissionais. Locução para aplicativos, e audiobooks. Eu acabei de gravar um aplicativo para criança agora, foram 680 vídeos de três minutos cada um. Então, existem aplicativos com volume muito grande, que dá para fazer um trabalho legal. E também o audiobook. A Amazon chegou no Brasil. A Amazon já está aqui e tem outros profissionais também que vão editar muito audiobook. O Brasil tem o mercado incipiente de audiobook, que está crescendo absurdamente, vai crescer ainda mais. A gente não tem o costume, mas lá fora, eles colocam, já não é nem mais podcast que houve, é muito mais audiobook. Os dois, tá? Podcast e audiobook é o que está mais pegando lá. E o audiobook é uma forma de você consumir cursos, inclusive, e livros, e conhecimento, enquanto você está no trânsito, no metrô, se exercitando. De vez em quando, lá, o que mais se ouve é que a música tem o seu momento de diversão, mas você pode usar, por exemplo, o seu momento de fazer uma academia para consumir um livro que você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Porque a gente vai precisar correr, porque a máquina é rápida, ela está aprendendo com uma velocidade muito maior do que a gente. então a gente vai precisar realmente se atualizar e prestar mais atenção nisso e pensar menos, principalmente o brasileiro, menos em diversão o tempo inteiro. Aí nós temos a narração de documentários e chamadas de canais de TV. A narração de documentários e chamadas de canais de TV também é um mercado à parte, porque quando você faz conteúdo, games e produto, você está cedendo a sua voz produto nem tanto, conteúdo, você está cedendo a sua voz por tempo indeterminado, enquanto aquele produto durar. Isso é praticado só nesses mercados. Fora desses mercados, não. Não ceda a sua voz por tempo indeterminado. Eu já consultei dois advogados, um é o advogado da ABBA, da APROSON, que é o Dr. Paulo, e a outra doutora Ellen. O Dr. Paulo diz que não existe a venda por uso indeterminado da voz. A Ellen diz que existe. Por quê? Porque você não vende a sua voz, você vende, você cede os direitos de utilização, você está vendendo a seção de direitos de utilização, então você pode vender indeterminado. Isso dá briga. Isso pode dar, quem vai decidir? O juiz. Isso não é bom para você e nem para a marca. Porque se você se amarrou em uma marca por um valor ínfimo e deixou o vídeo, mesmo que seja um institucional por tempo indeterminado, isso pode te atrapalhar num contrato enorme no futuro. Dali a três anos, quatro anos, você fala, mas eu fiz, eu fiz o concorrente, tal, mas é só... E aí? É complicado. A gente precisa pensar muito bem nisso, que é a locução para conteúdo. Aí a gente tem os locutores de lojas e a rádio corporativa. Eu não sei se algum segmento ficou de fora aqui, eu espero ter abrangido todos. A dublagem é um mercado trabalhado mais por atores, o DRT que se exige é o de ator e eu não abordei a dublagem aqui. Mas sim, é um mercado que eu já atuei como locutora mesmo, mas é aquilo que eu falei, você tem que ter uma consciência do que é comunicação. A tua parte artística tem que ser muito mais forte do que a tua paixão pela voz. Se você se apaixonar pela sua voz, fica complicado, porque aí você não deixa essa naturalidade vir. E ela é essencial na comunicação. Em todos esses mercados, cada um deles tem uma prática e uma precificação. Para falar de cada um deles, eu preciso de mais umas 10 horas aqui para precificar. E isso forever or never, viu, gente? Porque toda hora a gente para e tem que raciocinar e fazer muita conta. Mas eu queria, pelo menos aqui, dar três formas de você pensar, três formas não, três pilares para você, em todos esses segmentos, pensar na hora de fazer o seu preço. que é o seguinte, um locutor hoje, no mercado que a gente acabou de ver, não pode existir sem o quê? Sem o seu próprio equipamento. Ele tem que ter o seu home studio. Se ele não tiver o seu home studio, depender de um estúdio para alocar, para ver tempo, ele já foi. Porque hoje a coisa é imediata. É já e agora. É muito rápido tudo. Então, hoje, o comunicador, ele tem que ter, saber de técnica, um pouco que seja, para poder montar um home studio, para ter um som razoável em casa, ele tem que investir em equipamentos, em conhecimento para saber mexer naqueles softwares de edição. E ele tem que ter um espaço. Então, ele tem um custo, um aprendizado aí que já é um custo. E ele está tomando o lugar de um profissional, que é um técnico de estúdio. Então, quando a gente for orçar, a gente tem que ter esse valor. Se você não tivesse um home studio, você teria que alugar um estúdio com um técnico. Então, quando você assume esse, mais esse serviço, você tem que cobrar por ele. Então, você tem esse valor para ser cobrado. Aí você tem um outro valor, que é o seu próprio valor de ir até o estúdio, ou ir até o seu home studio, e gravar. Isso é um serviço. A gravação em si já é um serviço que leva 15 minutos, meia hora, uma hora, duas horas, quatro horas. Depende do que você está gravando. Certo? Depende se é um audiobook, depende se é um aplicativo com 680 vídeos, depende se é uma URA. Então, depende. E a outra, o outro item para compor esse orçamento é a sessão de direitos de utilização desse material. É a sessão de direitos conexos do uso da sua voz. Então, são três coisas distintas que se a gente tivesse isso muito claro do que é, a gente não se perderia tanto na hora de precificar. Porque um audiobook, ele leva muito mais tempo desse serviço técnico e desse daqui do que, às vezes, propriamente dito, desse daqui. Aliás, não. O audiobook tem uma sessão de direitos que é para sempre. Mas um documentário, um vídeo institucional, então você tem esse maior que esse. Porque o que vai usar a sua voz para um vídeo interno ou um vídeo de evento é pouco. Então, esse é menor, mas aquele e aquele é maior. O mercado de atuação, os atores, atrizes, eles têm isso muito claro. Quando você assina um contrato de sessão de direitos de uso da sua imagem, lá está escrito que 30% é pelo seu serviço de gravação, de você estar lá no estúdio gravando a imagem. E 70% é a sessão de direitos de utilização. Se você fosse o câmera, você ia ter que ganhar a parte técnica também. Então, isso é muito claro para eles. Para nós, não. A gente não tem essa... Aliás, a gente não tem essa noção. Tem? Vocês têm essa noção? Vocês já tinham pensado nisso? Não, né? E não é só vocês, não. Mesmo o locutor que está no mercado não tem essa noção. Então, aí eu falei assim, puxa, que mais que eu podia falar sobre atuar nesse mercado? Eu falei, olha, eu acho que, principalmente para quem está entrando ou para quem já está no mercado e está querendo pular de patamar, a gente tem que ter criatividade com a ação. E por quê? Quando a gente tem só criatividade, a gente viaja na maionese e não faz nada. Fica só pensando. Se a gente só age, tipo, vou mandar o meu repertório para todo mundo, me dá a lista aí de produtora que eu vou mandar meu repertório. Será que esse é o caminho? É uma ação sem criatividade. Sem pensar no momento, na sua carreira, no seu momento. Então, a gente tem que pensar em ter uma ação com criatividade para realmente fazer a coisa acontecer. eu tenho um exemplo na minha vida que, sem querer, aconteceu, tá? Eu vou contar para vocês. Querem saber? Então, está bom. Então, ó. É o seguinte. Quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha mudado do Brasil, meus filhos nasceram, então, eu fiquei dois anos parada e o mercado já tinha dado um salto e mudado. E eu tinha trabalhado em rádio em Santos, no mercado comercial, eu comprava o horário da rádio e tinha meus patrocinadores. E aí eu cheguei em São Paulo e queria trabalhar como locutora. Fiz o Senac aqui em São Paulo e aí fui com a minha fitinha cassete, naquela época era fita cassete, nas rádios. Eles me ofereceram trabalhar na madrugada, no feriado, ganhando, eu tinha duas crianças pequenas, eu falei, impossível, com isso não dá para sobreviver, eu não vou deixar meus filhos. Aí eu falei, bom, o que eu faço? aí eu fui bater na área comercial, eu soube atravessar aqui do Clube da Voz, da área comercial, como é que funcionava. Aí eu, pô, vou bater em todas as produtoras e mostrar minha fitinha cassete. Não deu certo. Eu não estava preparada, eu não tinha o network, o know-how, uma série de coisas. Não rolou. Aí eu falei, bom, o que eu posso fazer? Eu preciso começar a trabalhar, eu preciso entrar no mercado de alguma forma. me sobrou uma habilidade, que era atendimento. Eu já tinha feito atendimento em agência no começo da minha vida profissional. Falei, vou para atendimento, que é uma área que todo mundo contrata. E aí tinha um anúncio, sabe que ainda existia anúncio de jornal, de uma produtora, espectros, pedindo atendimento, uma produtora de vídeo. Eu falei, bom, vou para esse caminho, já produzi filme, filme para cinema, já trabalhei com atendimento, eu vou para isso. Aí eu fui fazer o meu currículo, meu currículo estava muito fraco. Eu falei, com esse currículo eu não vou chegar a lugar nenhum. O que eu vou fazer? Primeiro que eu tinha vindo dos Estados Unidos, aí eu já botei uma foto, que aqui não usava. Eu já vi nos Estados Unidos, eu já botei uma foto. E aí, gente, eu acrescentei o que eu achava que eu tinha de melhor, que foi o meu mapa astral. Exatamente. Eu botei o meu mapa astral no currículo porque eu não tinha mais nada para botar. E eu acreditava que quem recebesse aquele currículo ia falar, puxa, essa menina tem futuro. E o pior é que deu certo. Foi o mapa astral que me abriu a porta, porque o Chico Gordo, que era, na época, o chefe de atendimento da Espectros, era uma produtora grande, tinha um... sei lá, uma meia dúzia de atendimento, uma produtora bem grande, ali na Rua Áurea, até hoje existe. O Chico Gordo falou assim, eu preciso conhecer essa maluca. Quem é a maluca que colocou um mapa astral? E foi. Aí, quando ele me conheceu, ele resolveu me dar uma chance e me contratar. Então, sem querer, eu pratiquei isso, que é a criatividade com a ação. Que é agregar aquilo que você gosta e dá valor e acredita na sua comunicação, na sua personalidade. Eu já pratiquei isso sem entender o que eu estava fazendo na hora. Era o que eu tinha para o momento. Então, além disso, gente, é estudar o mercado de atuação. É estudar todas as possibilidades que existem na sua volta e no seu momento atual. Que é o que está ali. É consciência do seu momento profissional. O que é ter consciência do seu momento profissional? Vamos pensar num GPS. Eu estou aqui, na Lapa Cipião, e aí eu quero chegar na minha casa. Então, eu tenho um alvo. Ah, eu quero chegar aonde? Na locução comercial, quero atuar em todos os mercados, eu vou traçar o quê? Uma rota, um business plan. Eu vou querer chegar em todos os mercados, mas primeiro eu preciso ver a minha localização, como é que está o trânsito, quais são as paradas que eu tenho que fazer. Isso é, os cursos, habilitação, a compra do equipamento, todos os processos, um site legal, um podcast, todas as paradas que você tem que ter para quê? Para chegar no seu destino. Então, é, vire à direita, siga em frente e você vai chegar ao seu destino. Não é isso? É bem isso. Aí você traça um business plan. Quando você tem a consciência disso daqui, das habilidades que você tem no mercado do seu momento atual, onde você quer chegar, você vai pedacinho por pedacinho fazendo o trajeto. E quando você vê, está lá. Ou te levou até para outro lugar. E aí, gente, é ter disciplina e resiliência na execução. Disciplina, porque você vai levar muito, não. Muito. cada vez mais. Antigamente, a gente fazia dez provinhas, testes que a produtora pedia e emplacava nove. Hoje, você faz dez. Se Deus quiser, emplaca uma. Isso emplacando. Tem muita gente no mercado. Mas tem muita coisa também para ser feita. Por isso que a gente não tem que procurar onde está lotado e tem pouco. Tem que procurar onde está menos, tem menos pessoas atuando e é onde a gente tem possibilidade de atuar. E é isso, porque a gente vai, recebe, eu acho que o profissional que trabalha com voz, com imagem, ele tem que ter uma autoestima muito grande, porque ele recebe muito não. Ele está a todo momento em prova. E é importantíssimo que ele segure a onda e perceba que não é pessoal. Não existe voz bonita e voz feia. Existe a voz adequada e a maneira de se falar certa, a comunicação correta para aquele produto, para aquele momento. Então, a comunicação, que nós somos comunicadores, é conexão. É buscar essa conexão. É conseguir passar para você, para você, para você, aquilo que eu estou sentindo e quero que você sinta agora. Eu quero que você sinta o que eu estou sentindo. Então, eu preciso fazer essa conexão. Se eu não faço a conexão, não tem comunicação. Ela não existe. Você está falando sozinho. Pode estar com a voz mais bonita do mundo, a voz do Ferreira Martins, mas não tem a comunicação. Não tem a conexão. Então, para ter essa conexão, entender as pessoas é importante, que é aquilo que eu falei. Quem é a pessoa que vai te ouvir? O que ela pensa? O que ela sente? E o que você precisa passar para ela? entender que o que é importante são as pessoas, não é você, a sua avó, nada. São as pessoas que são importantes. Quando a gente coloca o foco no outro, é o que dá certo. Olha, quer ver uma coisa genial? Eu entrevistei para o meu canal o Silvio Luiz, um profissional que está com 84 anos. Ele já fez games, já fez sistema, já fez cinema, já gravou disco, já gravou dublagem, dublou Carlos agora, estava saindo às 8 horas da noite da Transamérica, ainda me deu uma entrevista e sai fazendo live. O cara é assim qualquer coisa. E na entrevista, ele falou para mim, está lá no meu canal, no Facebook, tá? Ele falou para mim assim, eu falei, qual é o teu diferencial? Como é que se criou os teus bordões? Foi pensado? Ele falou assim, não, eu estava pensando na mulher, na dona de casa que tinha que ver futebol? E, pô, como é que eu ia falar com ela para ela se interessar para futebol? Então, aí ele fala os bordões, que eu não vou lembrar, do que ele criou pensando no outro, pensando na pessoa, pensando no momento dela. Então, quando ele cria um bordão, quando ele se comunica e faz a conexão, é porque ele está falando com o cara, ele está sabendo que o cara está lá, a mulher está fazendo a cozinha, o marido está bebendo cerveja, e aí ele fala da panela, pô, a panela queimou! Pelo amor dos meus filhinhos, entendeu? Ele se comunica, ele faz a conexão, porque ele está com foco aonde? No outro, no ser humano, na pessoa, não nele. Isso é agregar valor na sua comunicação também, mas também é aquilo que eu falei para você, aquilo que você ama de paixão, aquilo que você acredita, agregue a sua marca, ao seu produto, que é você, é a sua voz. Não esqueça aqui, não é só a sua voz que é um produto mais hoje em dia, é você, porque você é a sua rede social, é o seu network. Então, aquilo que você acredita, aquilo que você gosta, se você se aprofundar, isso é outra coisa que o Silvio Luiz falou. Eu falei, Silvio, qual é o recado que você dá para quem está começando, na narração esportiva? Ele falou, pô, meu, o cara pelo menos tem que saber um pouco de onde ele vai fazer a locução. Eu, quando viajo, vou fazer a narração do jogo, não sei aonde, Ribeirão Preto, eu tento ver qual é o restaurante que está funcionando, que é legal nas mediações, quem está curtindo o quê, o que é o momento, como é que está a cidade, o contexto. Porque na hora que ele tem que improvisar, que ele tem que falar, que ele tem que fazer a conexão, é aí que ele vai buscar. É nessa informação. É aí que ele faz a conexão. Essa é a mudança de cultura e de mentalidade que a gente tem que ter. Quando me perguntam se o DRT é importante, já que mudou a nomenclatura, ou porque o mercado não exige, o mercado comercial não pede DRT mesmo. Ninguém vai te pedir DRT. Eu falo que é, sim. Porque se você está atrás de um papel, você já era. não importa nem se você tem DRT ou não. Você tem que estar pensando o que você está fazendo ali, o que você está aprendendo ali, o que aquilo vai te acrescentar. Eu tenho um vídeo que eu postei na internet que eu falo sobre esse DRT e aí eu falo assim, a minha filha é cantora e ela está gravando uma música que eu acho que é de uma uma moça de Recife, uma música de Recife e ela, essa música diz o seguinte, toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Olha que lindo. Imagine um curso. O que ele faz para você? Porque quando eu dou um passo aqui, o mundo mudou. Percebe? Aqui é uma perspectiva. Aqui é outra. E tudo muda. Você muda de lugar, a câmera muda de lugar, tudo mudou de lugar. toda vez que a gente tem uma ação, a menor que seja, ela tem uma reação na nossa vida e no nosso entorno. E isso a gente tem que ter consciência nesse momento de cognição, de aprendizado. Expressar verdadeiramente seus objetivos é ser verdadeiro, a gente mais do que nunca está numa sociedade que pede essa transparência. e agregar valor a isso é você ser claro com seus objetivos e aonde você quer chegar. Principalmente com você mesmo. E isso passa pelo respeito profissional que ninguém vai dar para você, a não ser você mesmo. Ninguém. É você que vai ter que se coroar e dizer, não, aí eu não chego, não. se vocês querem ser profissionais que vão atuar por preço para ganhar e entrar no mercado, saibam que vocês vão estar dando um tiro no pé. Porque vocês não só estão acabando com vocês mesmos se auto-flagelando, não tendo respeito com seus objetivos e com você como profissional, como pessoa, como acabando com o seu entorno. Eu acho que o brasileiro precisa ter essa consciência agora, né? A gente precisa pensar nisso. E respeitar todo e qualquer pessoa e profissional. Todos. Todas as profissões são importantes. Falta a gente pensar nisso. E respeitar isso. Na hora de regatear um serviço. O pedreiro, a faxineira, tudo. Posso cantar uma história? Vocês querem ou paramos por aqui? Então vou contar uma historinha pra vocês. Tinha duas mosquinhas e elas estavam andando num piquenique assim. Aí, elas bateram uma na outra e caíram numa xicrinha de leite, uma xícara de leite meio vazia assim. Aí uma delas se desesperou e começou a bater a zinha e falou meu Deus do céu, como é que eu vou sair daqui? Eu vou morrer. A outra, que era mais fortona, decidida, falou eu vou bater as asas e vou subir essa parede aqui e vou sair andando. Não, pelo amor de Deus, fica aqui comigo, fica aqui comigo. A outra falou, não, eu vou bater as asas, vamos sair, vamos sair daqui. Eu não tenho coragem, eu vou ficar aqui mesmo. Aí a outra foi, bateu as asinhas, tentou subir, escorregou, caiu. Aí ela voltou, bateu as asinhas de novo, tentou subir, escorregou e caiu. quando ela subiu a terceira vez, a quarta vez, na quinta ela cansou e morreu, afogada. A outra que ficou parada, economizando energia, só batendo as asinhas, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, o que aconteceu? O leite talhou e ela conseguiu sair do líquido, voou e foi embora. Tempos depois, está ela lá voando de novo sobre um piquenique com uma mosquinha mais jovem. Bateram uma na outra de novo, caíram num copo de suco de laranja, também meio vazio, com um canudinho. Aí, essa que se safou daquela situação, falando, meu amor, eu sei o que fazer, é só bater a asinha no mesmo lugar, que não sei o que acontece, mas alguma coisa acontece que a gente vai conseguir se safar. Aí a outra falou assim, você está louca? Eu vou bater a asinha, vou nadar até aquele canudinho e vou sair. A mais nova falou, a outra falou, não meu, vai por mim, já passei por isso, é só bater a asinha aqui no mesmo lugar que a gente vai sair dessa. Eu não sei porquê, mas eu só sei que é assim. A outra falou, não é comigo não, nadou até o canudinho, as patinhas dela estavam meladas, ela conseguiu subir, voou e foi embora. E a outra? Morreu. Eu preciso falar a moral da história? O entorno, o contexto, aquilo que funcionou no passado pode não funcionar nesse momento presente. é muito difícil funcionar até do jeito que funcionou no passado. Por quê? Porque a gente precisa saber do contexto. Se é uma xícara de leite, um copo de suco, qual é o momento, qual é a situação, qual é o contexto. Então, é isso, gente. A minha palestra termina aqui e eu peço para vocês que, quem estiver interessado, se cadastre. aqui é oficial.reginaabitar.com, eu estou desenvolvendo o meu material. Tem um e-book falando mais sobre o mercado de precificação, dando uma visão mais geral. E eu convido vocês, quem tiver afim de entrar e conhecer o material, eu agradeço. Se vocês quiserem, agora, a gente pode ver alguns vídeos de locução para segmentos diferentes ou a gente pode ir para perguntas. O que vocês querem? Os dois? Eu queria botar o Recalcule a Rota. O Talent é aquele que está Talent Marcel Santander Way e é aquele que eles me apresentaram como locutora e eu pareço como vídeo. Mas eu acho muito mais interessante o Recalcule a Rota. Deixa eu só falar o porquê. Nesse vídeo, eu fui chamada por um pessoal muito jovem, com uma vibe bem de sustentabilidade, de mobilidade urbana, uma linguagem muito jovem e eles queriam que eu fizesse. Eu falei, caraca, eu preciso ser jovem. Eu falei, preciso... Aí eu comecei a fazer a locução no meu home studio e eu falei, não, eu preciso de ajuda porque a gente grava muito sozinho e fica sem feedback. Sabe o que eu fiz? Eu dividi meu cachê com o produtor e pedi, me dirige, eu quero gravar com você. Então, é nesse momento que a gente percebe como é importante o investimento. Não foi um grande job, mas para mim era, era um desafio porque eu sabia que era mobilidade. Eu queria um dinamismo da minha locução que eu não sabia se eu ia conseguir sozinha. E algumas dicas, algumas coisas que ele me deu acrescentaram não só para isso, mas para todos os outros que vieram depois. Vamos ver o Recalcule a Rota. O que te move? O que faz você sair de um ponto A para um ponto B? Mesmo com todas as possibilidades que a internet trouxe? Por que ainda nos organizamos e vivemos em cidades? O que são cidades? Um aglomerado de ruas, casas, prédios e pessoas? O espaço em que transitam humanos, máquinas, animais? Um lugar criado para te fazer sair de casa para o trabalho todos os dias? Todos os dias? ruas, calçadas, faixas de pedestres, semáforos, rios. Quantos rios existem sob seus pés? Mobilidade é a palavra de ordem. É preciso se mover para compreender a cidade e se emancipar dos fios que te prendiam a computadores, casas, escritórios. Se emancipar das bolhas que te locomovem entre dois pontos. Se emancipar para viver a cidade. Isso é mobilidade. Por favor, recalcule a rota. A sociedade está se organizando e essa nova organização tem a ver com um novo modo de pensar e produzir. O futuro chegou e ele não é como pensávamos. Não, Deus! Sim, recalculamos a rota. Quem poderia prever que em vez de carros voadores, a gente estaria agora compartilhando carros, andando de bicicleta, caminhando mais e reconquistando a nossa noção de cidadania. Back to basics? Não. Como eu disse, estamos recalculando a rota. Os novos modos de produção e pensamento, como a economia compartilhada e a lógica das redes, fez com que as pessoas arregaçassem as mangas e construíssem soluções para os problemas sociais vigentes. Sim, elas buscam falhas no sistema. Senhor, estamos sem sistema. Estes são os hackers urbanos. Eles prototipam soluções para a cidade de forma autônoma ou mesmo se associando a iniciativas públicas ou privadas, quebrando a antiga hierarquia que havia entre a cidade e as pessoas. Porque as cidades são para as pessoas. E nessa escala humana, uma silenciosa revolução foi acontecendo. E não tem mais volta. Não há mais como se pensar a mobilidade e questões ligadas às cidades sem atuar com seus protagonistas. Saindo dos prédios para as praças Uma nova raça Mesmo com toda a conexão online, é a conexão humana que faz com que as cidades ainda façam sentido. E é esse senso de comunidade que faz as grandes mudanças acontecerem. A cidade como plataforma de inovação. E em uma plataforma horizontal de atuação. Pessoas, empresas, governos redescobrindo a cidade e atuando em sua interdependência. Você está participando disso? Está atuando na construção de cidades mais inteligentes? Está a par do repertório dessas mudanças em todas as esferas? Consumo, micro e macro política, tendências? Quer fazer parte disso? Isso te move? Então, recalcule a rota. Esse vídeo eu deixei até o fim, inclusive, quando eu o apresento, porque ele fala muito disso que a gente está conversando aqui, do foco das pessoas, da mudança da sociedade. Então, por isso que eu curto muito e trago ele aqui. E por isso que ele foi especial. quando eu vi o roteiro, eu falei, pô, eu quero fazer um negócio que passe essa verdade, eu quero fazer a conexão. Então, é isso, gente. É o que tem ali também, agora eu já sei, já tem muita coisa, né? Ah, não, tem mais um que eu gostaria de mostrar. Acho que ele não está aqui. Será que ele está no anterior? Aqui, Disney Pandora, que é uma locução também meio caricata, meio para games de desenho da Disney. Então, é uma locução que eu acho que vale a pena vocês ouvirem em função disso. Venha conhecer um lugar onde você pode voar com um Dante, caminhar por baixo de montanhas flutuantes e navegar por um rio místico. Bem-vindo a um mundo inacreditável. Pandora, The World of Avatar. Somente no Walt Disney World Resort. E é isso. Eu acho que eu... Obrigada. Obrigada. Agora eu estou disponível se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tiverem alguma pergunta para fazer. Ronan, né? Ô, Ronan, vamos lá. Ronan, você merece. Você veio de Minas aqui. Levante-se até, Ronan. Boa noite, Regina. Boa noite a todos. Boa noite. Regina, no mercado de locução publicitária, assim como os demais nichos da locução comercial, eu, como locutor, percebo que a necessidade de auto-percepção ela se torna, ela se torna cada vez maior, ela se torna cada vez maior, porque tanto as produtores de áudio, assim como os diretores de áudio, não têm um tempo hábil para poder passar um feedback. Então, o profissional, ele precisa ter uma auto-percepção muito grande no momento que ele vai aplicar a emoção certa para uma peça publicitária ou para alguma gravação. E aí, essa ausência de feedback acaba dificultando muito a auto-percepção do profissional, que muitas vezes não sabe se a pegada foi correta, se foi além, se foi aquém. Você poderia compartilhar conosco algum tipo de dica ou algumas informações que pudessem ajudar os profissionais a terem um feeling maior quanto a essa questão de desenvolvimento de auto-percepção no momento de fazer suas gravações? É uma pergunta superinteressante, que é justamente o que eu passei ali na hora que eu fui chamada para fazer mobilidade. Eu falei, eu preciso de ajuda. Então, assim, o que a gente pode fazer é praticar cada vez mais. Eu acho que praticar passa por um momento de você pegar aquele texto e tentar desconstruir aquilo que você acha que é aquilo. Você faz uma linha, você gravou aquilo, você fala, ah, está legal, mas deixa eu fazer alguma coisa completamente diferente disso. e a outra coisa é buscar o máximo de informação que você consegue do produtor. A maioria das vezes você não vai ter nada. Quissá uma referência musical. Para mim, a música já fala muito do clima. Eu sou uma pessoa extremamente auditiva e musical. Eu adoro música, então, quando passa a música, já me dá um alô de como vai ser essa vibe da coisa. E fora a leitura. mas o momento que vai ser passado aquilo, no mínimo, isso você consegue saber. Se vai ser um evento, se vai ser usado, aonde vai ser usado. Alguma coisa você consegue extrair dali para poder formar esse seu briefing. E a outra coisa, se mesmo assim não é o suficiente, é isso que eu te falei. É você tentar se desconstruir. E se você tiver um colega que você possa enviar e dar tempo hábil para isso, também é uma. você enviar para algum colega, um professor, que possa ouvir e dizer alguma coisa, mas você mandar várias, quando o cliente não sabe, você mandar duas, três opções completamente diferentes, é uma também para você ficar mais tranquilo. Aí o cara fala que gostaria mais dessas. Isso é mais certo de dar. Se você mandar três iguais, não tem caminho. Então, você tem que desconstruir aquilo, você tem que pensar de uma maneira completamente diferente de como falar aquilo. Ficou legal? Ficou. Mas e se eu falasse de uma outra forma? E se eu falasse essa frase de um outro jeito, com uma outra pegada? E é isso que eu tenho para te dizer, porque realmente é complicado a gente sem um feedback, sem pessoas pensando junto o produto, que seria a locução. Pode falar. Oi? Aqui. Ah, desculpa, tinha mais alguém? Aproveitando o gancho do nosso colega, esses 600 vídeos que você fez, você foi dirigida ou você não teve direção? E se você fez no seu home studio? Não, eu não quis fazer a parte técnica no meu home studio, porque eu iria estar ocupando o meu tempo muito grande com um serviço que ele é menor do que outros que eu faço. Então, para mim, por um volume ser tão gigante, não compensável. eu já gravei GPS na minha casa. E, naquela época, sim, estava ok, e foi internacionalmente, é um outro tipo de contrato, mas esse eu achei, falei, não, eu prefiro, eu indiquei um estúdio, passei o job para o estúdio, e o estúdio ganha, é um produto grande, mas eu preferia abrir mão do que, mesmo que eu contratasse um técnico, eu teria que estar produzindo aquilo, não como técnica, mas produzindo, não, isso daqui não, eu sei como é que eu sou, não ia ficar só na mão dele, porque a entrega do produto é minha, e eu virei estúdio, e é o que acontece, a gente vira estúdio. Então, eu preferia abrir mão disso e ficar só com essa parte, com essa parte aqui. E, no início, no primeiro dia de gravação, o cliente participou, sim, a gente escolheu uma pegada, mas eu já sabia que ia ser para mães, o momento que é criança, que ia procurando, são exercícios de cognição, muito de PNL também, envolvendo, de aprendizado da criança, e aí eu já sabia mais ou menos a pegada. E aí a idade, o tipo de brincadeira, então tinha a entonação e a pegada, aí você vai, aí já é mais fácil, porque não é cada um um, é tudo para o mesmo público, e você tem uma fidelização desse público, ele já te conhece, ele vai estar te ouvindo todo dia. Oi, Regina, Wagner, tudo bem? Tudo. Dou aula aqui, de locução aqui no Senac, e a gente está no meio de uma turma de locução comercial, publicitária, e você estava falando um pouquinho sobre a internet, a gente saca que isso tudo dá uma capilarização dos nossos trabalhos, aumenta as possibilidades, a gente chega onde antes não chegava. e eu também, quando eu comecei, também era com o cassetezinho para levar nas rádios, depois os CDs para levar nas produtoras, e hoje em dia a gente tem a facilidade da internet para chegar até as produtoras com o nosso portfólio e tudo mais. Você acha que, com esse advento da utilização maior da internet, os influencers, isso melhora a forma da gente cobrar os nossos cachês para vários trabalhos de internet, porque antes a internet pagava-se muito pouco, quando falava que era para a internet, o cachê era um terço do valor de um job para a TV e para a rádio, nacional não. Isso deu uma melhorada, melhorou, você sentiu que melhorou o mercado para cobrar, porque hoje a internet tem uma grandiosidade muito diferente. Antes não tinha esse alcance todo, então hoje em dia não tem mais a desculpa de, é para a internet, o cachê tem que ser menor. Você acha que melhorou isso ou não? Melhorou e muito, porque hoje a TV está convergindo para a internet, o mundo está virando digital. Então, a mídia de internet pode ser muito maior e silenciosa e dirigida a um público determinado do que a mídia de televisão. A gente percebe o esvaziamento da mídia de televisão, inclusive o varejo. O varejo vai modificar a sua forma de comunicação, assim como todo e qualquer produto. Por quê? Porque o varejo vai ter o auxílio dos assistentes virtuais que vão falar diretamente com os chatbots do produto. Então, o senhor Carrefour, o senhor Extra, que já tem aplicativo, inclusive, vai ter um chatbot que vai conversar na hora que você falar quanto está o salmão hoje, Siri, ou Google Assistant, ou Cortana, ou Alexa, quanto está o salmão? Aí ela vai vir e falar você quer conversar, não sei o quê, você quer saber os produtos, você pode conversar diretamente e ouvir o chatbot do Extra, que é onde você compra. Não, eu quero saber quanto é do Extra. Já vem o direto do Extra. Ou então, eu estou com uma promoção para você, porque você, na semana passada, comprou não sei o quê, é outro tipo de atendimento, é muito mais direcionado, personalizado, porque ele conhece você, ele sabe as suas preferências e vai conversar com você. É essa conexão, é comunicação, não tem locução. Tem conexão, tem comunicação. Então, se você me pergunta a internet, eu trato igual. eu sei que é mais difícil, ainda tem uma diferença pequena, eu diria que muitos cobram 80% quando é para a internet, depende do cliente. Uma das coisas que a gente estava discutindo aqui atrás é, lógico que o preço depende do cliente. Você não pode cobrar do mercadinho da esquina, que tem três lojas, o mesmo preço de uma grande rede de varejo, ou de um produto pequeno, ou de uma... eu vou fazer para a internet, para uma empresa que vai ficar no site dela e também na mídia social, um escritório de advocacia, uma URA para um escritório de advocacia. Você não pode comparar uma... Lógico que você tem que ter o mínimo do seu preço, você tem que ter a sua bandeirada, cada um tem a sua. Mas você não pode cobrar o mesmo preço desse, se você for fazer a URA de uma, sei lá, de uma TIM, uma NET, não é... nem bate, porque o volume desse é muito maior, o uso desse é muito maior. Essas grandes empresas, inclusive, elas têm um locutor fixo, às vezes até com um contrato de exclusividade, que grava tanto quanto grava um varejo. Então, são... tem N variantes dentro de um preço, inclusive dentro da internet. Por exemplo, hoje é considerado, muita gente considera interno, um vídeo, quando o cliente compra um vídeo institucional, ele quer botar lá no site dele. E ele quer botar no YouTube dele também, no canal do YouTube. Como é que você faz isso? Isso é interno ou é mídia? Depende do cliente também, porque aí você fala assim, se for um cliente pequeno, eu não vou ficar discutindo. Se for um cliente grande, isso é muito perigoso. Você pode falar, não, mídia social, com impulsionamento, que aí já é pagar YouTube, Facebook para impulsionar o vídeo, é que nem é mídia. É um ano, seis meses, um mês, você faz isso. Agora, tem o vídeo interno que você pode deixar no seu site e botar um prazo, um prazo mais longo para ele utilizar. Se você deixar o prazo indeterminado, eles estão forçando. e vão forçar o máximo que puder. Mesa de compra, o grande barato da mesa de compra é comprar o mais barato possível, é ganhar em cima disso. Entendeu? Então, eles vão até o limite. Se o locutor, é aquilo que eu falei, se o profissional não se coroa e dizer aqui eu não vou, não cedo, ele no futuro vai pagar o preço disso. Porque é aquilo que eu falei, está lá no interno, dentro do site do cara, ninguém viu, mas de repente é uma Pepsi e aí a Coca-Cola vai lá no site, porque eles vêm uns os outros, ficam buscando. Putz, o cara está com... Já aconteceu isso. Com um profissional de voz. E aí ele teve que ligar para o cliente e falar, por favor, tire. O cliente tirou, já fazia tempo, viu que é desagradável, não é agradável para ninguém. Então, são coisas que a gente tem que pensar muito na hora de praticar. A gente tem que pensar em curto, médio e longo prazo. Porque a carreira da gente não se faz em um ano, seis meses, dois anos. A vida da gente é muito maior do que isso. Então, a gente tem que pensar nisso. É isso. Você já mostraram diversos segmentos de locução. De game, de URA. Para a gente que é locutor, como que a gente chega... Bom, eu vou escolher um nicho, vou escolher o game. Existem produtoras especializadas nisso? Como que... Eu mando meu portfólio para várias produtoras. Isso não vai funcionar. Eu quero atingir o mercado de games. Existem produtoras especializadas? Eu queria saber se você pode dar uma dica até para a gente chegar e mostrar nosso trabalho e tentar começar a ingressar em uma das áreas que seja. Existem produtoras especializadas em games, sim. O mercado está tão segmentado que não existe uma organização. Você não tem um site, uma lista telefônica, umas páginas amarelas que te passem as produtoras de games. Mas o Google ajuda. O Google ajuda. Pesquisar. Porque está tão segmentado. Hoje vem de tantos caminhos. Vem até do próprio cliente, que você não sabe mais. E não existe uma organização disso. Então, você fala, nossa, mas essa pessoa está pedindo orçamento para isso. E é uma produtora de vídeo e está pedindo orçamento para a URA. Você vê coisas acontecendo assim e você fica de onde vem. E não existe. Eu não tenho para te dar, falar assim, não, entra no site e tal, que vai ter lá uma lista de todos os gamers, os produtores de gamers. Não tem. Mas, se você gugar, você vai encontrar muita coisa e vai ter que tirar o lixo daquilo que é. Não é ligar, perguntar, se propor a fazer provas e testes. Só digo uma coisa para vocês. Eu tenho uma história também. Mais uma história da minha vida. Quando eu estava procurando esse emprego, isso que eu falei para vocês, eu também já tinha feito curso no Senac, em outros lugares, de apresentadora e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, então eu vou atacar nisso. Nessa época, estava tendo o... Como é que era o nome? Shop Tour. Foi o boom do Shop Tour. O Shop Tour estava fazendo o maior sucesso. Os caras estão ganhando muito dinheiro. Aí eu falei, vou nessa. Eu já fiz curso, estou pronta. Vou lá, bater na porta e tal. Ligava para o Shop Tour e nada. Não, não estamos fazendo testes. A produtora falava, quando tiver teste, eu te chamo, eu te chamo, eu te chamo. Um dia eu falei, não, eu vou conseguir esse teste. Lá fui eu com criatividade. Liguei e falei assim, por favor, eu gostaria de falar com o Galeb? Para quem não sabe, o Galeb foi o criador do Shop Tour, o dono da... Eu gostaria de falar com o Galeb? Já impostei a voz assim, usei aquela, né? Eu gostaria de falar com o Galeb? Quem está falando? É Regina Bittar. Os caras passaram o telefone para o Galeb. O Galeb atendeu, oi. Aí eu falei com o Galeb, postando, não é bem aquela coisa, eu sou locutora, né? Postando, falando com o Galeb. Bom, consegui convencer o Galeb, ele falou, que nem aquele do Mapa Astral. Vem cá conversar comigo e tomar um café. Ah, estou dentro. Fui lá, sentei na mesa com o Galeb, conversei e ele falou, legal. Chamou aquela produtora que me dizia que não tinha teste. Ele chamou e falou, abre câmera para ela. Faz o teste agora com ela. Agora. Lá fui eu para o estúdio. Ela louca da vida comigo, porque eu passei por cima dela. Aí eu entrei no estúdio, tinha um balcão com roupa. Ela virou para o cara e falou assim, abre câmera para ela. Ó, está aqui a roupa, vende aí. E eu, ah, abre câmera. Eu fiz, né, gente? Eu não sei o que eu fiz. Até hoje eu não sei, eu saí do corpo. Eu sei. Eu literalmente saí do corpo aquela hora, porque eu não lembro de nada do que aconteceu. Lógico que nunca me chamaram, né? Então, quando a gente vai dar um passo, que ele seja do tamanho da nossa perna, que a gente tenha noção do nosso espaço, do se o material está legal, se está pronto, se está bacana. Para isso, vamos usar as pessoas com mais experiências que a gente tem em contato, professores, pessoas que já atuem. Hoje, a disponibilidade da internet é gigante. Então, utilizem essa ferramenta para, inclusive, se capacitar, ver se você está pronto para dar esse passo. Porque você pode fechar uma porta ali. O seu material não está legal ainda. E aquela pessoa que parou para ouvir nunca mais vai ouvir. Putz, não, eu ouvi, não. Pode passar três anos, quatro anos. Não, eu ouvi. A primeira impressão marca muito. Então, preparar um material legal, ter uma apresentação bacana, ter um site, um link bacana. Tudo isso agrega. Todos os detalhes são importantes. Então, não vai que nem eu fui. Não faço o que eu faço. Eu fiz e foi complicado, realmente. Alguém tem mais uma pergunta? Boa noite. Como você utiliza muito a voz e de formas diferentes? E como foi presidente do Clube da Voz, você tem uma forma diferente de fazer um aquecimento de voz? Ou de cuidar da voz de uma forma melhor? Porque é o seu trabalho. Tem uma dica que você pode dar para a gente? Eu, inclusive, fiz... Também tem um material que eu fiz agora no meu Facebook. Obrigada pela pergunta. que é com a Márcia Karelinski, que é uma fonoaudióloga muito legal. Ela deu várias dicas. Estão lá. E uma delas, assim, que eu uso é hidratar muito. Só que é engraçado, porque eu vou contar uma coisa que ela fala lá no texto. Eu me senti uma idiota ao mesmo tempo. A gente bebe água. Ela falou assim, nada passa pelas cordas vocais. Então, quando você bebe água, você bebe porque você está com sede. Você não está hidratando as suas cordas vocais. Não está enxaguando as suas cordas vocais. É lógico, óbvio. Mas a gente acaba achando que... Ai, pigarro, vou beber uma água. Só porque alivia a outra parte que está passando, que é do lado de onde estão as cordas vocais. O trato respiratório é diferente do esôfago aqui, onde passa comida, água, etc. Mas a água, você deve tomar, quando você vai fazer um volume de gravação muito grande, duas horas antes. Você tem que hidratar com duas horas. Duas horas é o que leva para o seu corpo receber essa água e distribuir e chegar às suas cordas vocais. Agora eu estou bebendo água porque eu estou com sede mesmo. Eu não estou hidratando corda vocal nenhuma enquanto eu estou bebendo essa água. Não está enxaguando as minhas cordas vocais. A outra coisa que é interessante, que ela falou também, é o uso da maçã para... Para a dicção mesmo. Para você ter esses movimentos e fazer a dicção. Eu, quando vou gravar material longo, eu faço algum aquecimento, sim, porque isso é o mesmo impacto quando você tem no músculo. Você sai correndo sem aquecer, sem alongar. É o mesmo impacto nas cordas vocais. Então, quando eu vou falar muito tempo e fazer a locução que você exige de você, uma colocação de voz e tudo mais, eu faço um aquecimento vocal que usa uma vocalização do agudo, do grave. Passa por aí. Ela fala também de adicção, quando você está com um problema, na hora não sai, pega um trava-língua no meio do texto, de você estar sem rolha, de não botar a caneta aqui, que nem eu falei no programa do João. de fazer assim. Porque aqui você força essa musculatura do trigêmeo, que é essa parte. Então, em vez de botar a caneta aqui, a ré-rã, que é a rolinha. E aí falar. E aí põe o dedo na boca, entendeu? E eu tenho os exercícios lá, assiste lá no canal. Eu faço, geralmente, dirigindo. Eu gosto quando alguém olha para o lado e eu estou... É isso. Alguém mais? Eu aqui. Regina, aqui. Prazer em estar com você. E, assim, eu me identifiquei muito com o que você trouxe, porque a minha primeira decepção foi com a queda do diploma do jornalista. Eu sou jornalista, sou radialista. Vi o diploma cair e vi, através da internet, as pessoas poderem ter essa liberdade de escrever sem ter que ter o registro profissional. E hoje estou convivendo também com a DRD do radialista, já não sendo mais utilizada no mercado de trabalho. Eu passei 33 anos fora de São Paulo, me formei em São Paulo, e passei 33 anos fora trabalhando como radialista. E eu vejo nesse histórico que você coloca sobre a questão da tecnologia digital, a grande oportunidade que outros estados têm também de se fazer ouvir nesse mercado. Sim. E, agora, a gente fala do portfólio, como nossos colegas já colocaram. É legal o portfólio, é legal procurar a agência, é legal se colocar à disposição desse mercado. Mas, assim como ele cresceu muito rápido, de uma forma muito grande, muito dinâmica, é difícil também se colocar à disposição desse mercado. Esse mercado hoje, se adaptando a essa realidade, existe, por exemplo, um banco de vozes, onde, ao invés do portfólio ir à agência, nós sejamos encontrados através de um agrupamento, vamos dizer assim, de vozes? Olha, fora o Clube da Voz, que é uma associação que tem uma exigência para entrar, ou então é uma marca que leva um selo de qualidade, tem o locutores.com. E o problema do locutores.com é que ele está com um número tão grande de profissionais que, para se destacar ali, você tem que ter um trabalho individual seu, que é aquilo que a gente estava conversando aqui. Mas tem o locutores.com. Por enquanto, é esse que eu diria para você. E o problema maior da nossa categoria, da nossa profissão, é justamente por isso que eu resolvi fazer conteúdo, por isso que eu convenci o Clube da Voz a ter um conteúdo também disponível de aprendizado, que é o e-lock, e eu também estou fazendo o meu, porque o problema da nossa categoria é não se valorizar e ganhar por preço. Então, o que a gente percebe nesse site, que é o único que tem, tem pessoas bacanas, boas ali, mas existe uma guerra de preço muito forte, muito pesada, muito violenta. Então, a minha disposição de vir compartilhar e conversar, e o Senac de buscar, além de trazer os vários segmentos e um novo mercado que inicia para a gente, que está apresentando para a gente uma série de oportunidades, é falar sobre essa postura ética, da gente repensar na nossa carreira, não só como um fim momentâneo e imediato, e sim como uma coisa mais abrangente mesmo, de a gente perceber a importância disso, do que a gente está fazendo, do nosso entorno, das pessoas, não só na conexão, na venda do nosso produto, mas como um todo mesmo. O Senac tem uma consciência muito legal como instituição educativa, que eu sou apaixonada, sou garota propaganda, já falei que só falta eles me pagarem para isso, para ser a garota propaganda deles, porque eu sou, eu já sou a garota propaganda deles. E acho que essa postura, a gente tem que começar individualmente, não tem jeito. Então, tem o locutores.com, mas eu já te digo o que acontece no mercado como um todo, não é só lá, é geral. E essa diferença, quem vai fazer é cada um de nós aqui, não tem como. A gente vai ter que se coroar e falar, eu chego até aqui, meu valor é esse. se não, eu prefiro fazer outra coisa, tentar. E a partir do momento que você faz isso, parece incrível, mas é que nem dar um passo, você deu o passo. Na hora que você falar não, aprender a dizer não, é a coisa mais libertadora que existe, mais importante que existe em tudo na vida. Inclusive nessa hora, que o cara fala assim, mas se você não aceitar, tem outros que vão aceitar, eu vou te dizer, tem uma meia dúzia aí, e tem gente até que te achincalha mesmo. Então, tudo bem, eu não. O meu parâmetro é diferente do seu, mas eu passo a mesma situação. O fato de eu estar aqui, o mais difícil para mim é me manter aqui. Eu perco uma série de coisas que eu falo, nossa, no passado eu fiz, fiz tanto. como esse de não fazer a parte técnica, que poderia dar uma boa grana, mas eu abri mão, por quê? Porque eu tinha me comprometido aqui. Talvez até o parâmetro financeiro fique igual, ou esse, entendeu? Mas é onde você quer chegar, a longo prazo, a médio prazo. Você entendeu? Você não pode ter uma visão de curto prazo. Então, se você se propõe a seguir uma carreira, você não pode destruir esse mercado. Você não pode sair rasgando o caminho, você não vai chegar a lugar nenhum. Quando você chegar, você vai olhar e não tem mais nada à sua volta. Acabou. Então, você fala para mim, não, é porque eu sou famosa, você não sabe como é difícil me manter no mercado. Não só por ser mulher, pela idade, apesar de que a mulherada hoje está reambientando, está entrando em todas. Mas ainda existe o fato de ser mulher, o fato de ter uma carreira já de 30 anos, de ter uma voz muito conhecida. Ah, eu não quero ela, ela já é a voz. Não, é a voz. Tudo existe os dois lados. O fato de você estar começando a ser desconhecido te dá todas as possibilidades. Eu já não tenho todas. Eu tenho que escolher muito bem as minhas, senão eu caio. Regina Bittar, é um privilégio para nós estarmos aqui contemplando essa palestra rica. eu posso dizer que eu tenho dois ídolos femininos na locução. Você e a Débora Ísola. mas a pergunta que eu quero te fazer é de Cunho, é de direito. Você sabe que em todos os segmentos tem pessoas que chegam ao auge e tem outras que não conseguem, ou por incompetência, ou por falta de sorte, a gente não sabe. tem jogadores de futebol que chegam ao auge, tem outros que estão aí vendendo churrasquinhos. E temos ícones da comunicação como você, entre outros. Outro dia, um locutor da Universal, Dantob, esqueci o sobrenome dele, estava reclamando de que estão usando a voz dele indevidamente, sem pagar os direitos. e a gente sabe que o domínio público é só depois de 60 anos. A minha pergunta para você é essa. Você gravou 600 peças, e a minha pergunta é, o que você faria se alguém usasse a sua voz indevidamente? Quais são os recursos que você utilizaria para sair dessa situação? É isso. Obrigada pela pergunta. Você perguntou para a pessoa que tem a voz mais usada indevidamente. O Google Tradutor caiu na boca do povo e foi uma vó. Eu acho que tem N casos. Você ter a sua voz usada indevidamente por uma marca é uma coisa. Você ter a sua voz usada indevidamente pelo público, como é a voz de assistentes virtuais, etc., tem as brincadeiras, é outra. e eu nunca tive um caso de voz indevidamente usada comercialmente comigo, a não ser nesses casos que eu falei agora que caem em domínio público. E a voz, a voz não cai em domínio público depois de 60 anos. A voz é sua. Você pode ceder os direitos dela indeterminadamente, e é aquilo que eu falei, isso pode dar uma discussão na justiça, mas a voz é sua. Você pode clamar pela autoria, é minha, a qualquer momento, porque ela é um direito personalíssimo, ela faz parte do seu corpo, ela faz parte da persona, da personalidade da pessoa. Então, ela é intransferível, ela é inalienável, você não pode transferir a sua voz, você não pode vender a sua voz, assim como você não pode vender um fígado, você não pode. Então, ela não morre com 60 anos, ela é sua. Enquanto você existir, os direitos são seus, você pode ceder. Se você não ceder, aí você tem que procurar um advogado e entrar na justiça. Em vez de reclamar ao público, eu acho mais profissional e ético você procurar, você primeiro entrar em contato com esse cliente, porque é um cliente, e falar, olha, você está usando indevidamente a minha voz, por favor, eu gostaria que você retirasse, ou então, você quer que eu passe o meu valor, meu valor é X, eu posso emitir a nota? Quais são os seus dados? Não? Então, conversa com o meu advogado. É a única coisa que você pode fazer, que é o justo, o certo e o profissional a ser feito. Fora isso, nenhuma marca quer arriscar um negócio desse, nenhuma. Agora, a brincadeira do povo, essa não tem jeito. Essa vai ficar para a eternidade, está lá nas nuvens. Essa eu vou morrer, vou ter 60 e vai estar lá. Obrigada, gente. Obrigada. 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 Obrigada.